Oi meus amores, tudo bem com vocês? Hoje eu vim mostrar um vídeo diferente, hoje eu vim mostrar para vocês como eu faço o provador aqui na minha loja, tá? E antes de tudo já se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe e não se esqueça de ativar o sininho das notificações, tá? Eu mesmo que faço os vídeos aqui da loja, vou mostrar um pouco para vocês como é que eu faço as fotos e os vídeos da minha loja. Vou mostrar um pouco dos looks que eu já tenho aqui, que chegaram, então vamos lá para o vídeo. Mais uma opção de look para vocês, a nossa blusa tricô golinha alta, sem manguinha, olha a graça, temos ela em outras cores, em quatro cores, verde, preta, branca e no azul bebê, com a nossa calça skinny pop. Nosso look ficar ainda melhor, coloquei esse blazer, manga princesa, mais alongado e olha como ficou lindo. Mais um look maravilhoso para vocês, olha esse nosso body manga princesa, floral, olha o luxo dessa manga. Com a nossa calça skinny pop, ela também aumenta o bumbum, veste super bem e olha que look. Gostaram dessa proposta de look? Olha, maravilhoso, eu amei. Olha essa proposta que eu trouxe para vocês, a nossa blusa manguinha princesa, agora no pretinho básico, com a nossa calça alfaiataria, ela tem bolsinho, acompanha o cinco. Mais um lookinho para vocês, agora a nossa blusa tricô golinha alta, com a nossa calça cocharde, alfaiataria também, olha a gracinha. Para complementar esse look, eu coloquei a nossa jaquetinha manga princesa, botãozinho encapado e olha a gracinha que ficou. Olha esse conjunto que maravilhoso, tecido em crepe, tem bolsinho, veste super bem, super confortável e olha a gracinha que é. Temos ele no tamanho M e no G também. Mais uma opção para vocês, o nosso body manguinha princesa, tecido suplex, estampado, tenho ele no liso também, ele veste de um M e um G, a nossa calça pop skinny, no rosê, acompanha o cinto, veste super bem, aumenta o bumbum e olha a graça que ficou esse look. Gostaram dessa proposta? Vou mostrar esse lançamento para vocês, olha a gracinha desse vestido jeans, com essa manguinha linda, com esses detalhinhos de botão, ele tem bolsinho nas laterais, é o modelinho mais curtinho na frente. Esse é o resultado das fotos que eu faço aqui na minha loja. Então é isso pessoal, eu espero que vocês tenham gostado do meu vídeo, tenham gostado dos meus looks da minha loja, eu faço tudo com muito amor e carinho e sou muito grata por todos vocês que me acompanham aqui no YouTube e também lá no Instagram da minha loja, eu vou deixar aqui para vocês. E é isso, muito obrigado por assistir, beijos e até o próximo vídeo, bye!